Um dos espetáculos mais elogiados da temporada no Rio de Janeiro é a peça Deus da Carnificina. O elenco é incrível. Paulo Betti, Débora Evelyn, Orana Cimento e Júlia Lemes, que recebeu a nossa repórter Fiorella Matheus do quadro Video Show em C. Vamos conferir? Júlia Lemes está em cartaz aqui no centro do Rio de Janeiro com a peça Deus da Carnificina. E a Júlia divide o camarim com a Débora Evelyn. O Video Show, é claro, não podia perder um bastidor desse, né? Júlia, tudo bem? Na hora, né? Pontualíssima. Você é sempre pontual assim? Tem que ser, né? Tem que ser com teatro, olha, eu ralo, viu? Você rala, né? Uma correria louca. Uma correria enlouquecida, ainda mais fazendo novela no Projac e fazendo teatro no centro da cidade. Imagino. Vamos conversar sobre isso tudo lá dentro, então? Você me mostra tudo? Obrigada, vem cá. Se nós quisermos repreender o nosso filho, o nosso parente. Olha, pra garantir, eu vou entrar com o pé direito aqui. Você tem desde aqui, né? Sempre o pé direito aqui no palco. Uma coisa que você está entrando num espaço que não é um espaço qualquer, né? Olha, aqui eu te amo. Ai, que lindo! Que gostoso aqui, né? Todo mundo subindo aqui de pé direito, hein? Botando o pé direito aqui. Vamos lá, hein? E aqui, e aí o Paulo Bete, quando chega, ele ainda faz assim, ele bate um... Bate na madeira pra dar sorte, né? Um, dois, três, é. Uma roca de castanho, né? Delicioso, hein? É. Bom, pelo menos você viu pra gente aprender uma receita nova, né? Essa mesa é muito legal, porque essa mesa é a grande sensação do espetáculo. O pobrezinho deve ter sido comido por um cachorro, por um rabo. Backstage. Olha que lindo esse camarim, prato cheio pra gente. Pois é, é cheio de coisinhas, né? Tem vários cartões, são de pessoas que assistiram, mandaram flores. Da Débora, essa bancada da Débora, essa aqui é a minha também. Tem os cartõezinhos, né? As fotos, né? De criança. Maridão, filho, tá todo mundo aqui, sua mãe. Eu acho que teatro é a coisa mais parecida com família que existe, assim. Virou uma trupe, né? É, vira uma família. Débora. Olha quem chegou aqui, é... É, aqui é o nosso camarim, praticamente é a nossa casa, né? A pera tem que ficar um pouquinho mais grossa do que a maçã, porque ela cozinha mais rápido. A gente tá aqui conhecendo um pouquinho do cantinho de vocês. O camarim é um lugar, né? Muito sagradinho, assim. É bom porque a Julinha tem a mesma coisa, mas pensar em fazer do camarim uma coisa aconchegante, que te inspire antes, né? O alongamento vocês fazem também, né? Eu faço, eu faço. Daqui a pouco eu boto uma roupinha, vou lá pro palco e dou uma alongadinha. Fica no ambiente, fica sentindo o teatro, ouvindo o teatro. Como é que fica a família nesse meio de campo? Cara, a família é o esteio, né? A família é o que dá força pra gente fazer as coisas, assim. Eu tenho sorte de ter o Alê, que é o meu marido, o meu companheiro. E ele vem te prestigiar sempre que pode, né? Sim, ele vem, ele vem na estreia, vem mandar flores. Eu guardo lá o cartãozinho dele no camarim. Ai, que delícia, né? E agora você vai fazer o quê? Maquiagem? Então, agora eu vou, porque eu tô maquiada porque eu vim de outro lugar, né? Eu vou dar uma, refazer a maquiagem, vou botar uns bobs, porque a Anete, eu acho que ela tem um cabelo mais arrumadinho, mais armado, assim. O que vocês fazem com isso? Isso aqui, a gente aquece o corpo. É uma coisa realmente maravilhosa. Tem uma sequência, por exemplo, no braço você sobe aqui. Tem um sentido que, é, sabe, assim, é, olha, é muito bom. Cada peça tem um ritualzinho, né? Eu fico com uma bolinha, eu tenho uma bolinha aqui nos pés. Cadê a bolinha? Olha a bolinha, a bolinha. Bolinha de massagem. Tem a bolinha de massagem pra aquecer os pés. E aí chega, pá! Aquecimento lá no palco que a Júlia comanda, a nossa líder aquecimento mental, é Júlia Lemetz. A professora Júlia de alongamento? Corpo e voz. Solta o ombro, solta o cotovelo, solta a mão, dão uns pulinhos pra chegar. Peraí, nós estamos aqui pra resolver o problema das crianças, não é mesmo? Dá um recado. De rolar, de rir. É, de quinta a domingo. Quinta a domingo aqui nesse teatro. Maravilhoso, Maison de France. E, enfim, é uma delícia de fazer, acho que é uma delícia de assistir também, né? Então tá dado o recado, né, gente? Até o próximo vídeo chanceno. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.